Fala galera, beleza? Eu sou o Deco e hoje a gente vai apresentar o resumo da primeira rodada do torneio online Commander 500, o maior torneio de Commander do mundo. Confira já os resultados. E o vídeo de hoje conta com o apoio da Liga Magic, Bazar de Bagdá, Playground, Vault of Cards, Kinomets, Project MTG. Fala galera, galera. 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 Tem jogão nesse Commander 500. Fala galera, gente. Fala galera, gente. Fala galera, gente.